Oi alunos, tudo bom com vocês? Gente, tenho o costume de falar alunos, é alunas também, né? Vamos lá. A gente tem esse costume de generalizar tudo, colocar tudo masculino, mas vamos começar a falar alunos e alunas, né? Estudantes, menino, menina, sei lá, quem que você quiser, aí dentro do contexto, tá? A gente não tá aqui querendo generalizar e nem padronizar as coisas, não. É um costume que a gente precisa, conforme o tempo passa, ir melhorando a nossa forma de falar. Então, o assunto é o seguinte, a gente acabou de fechar aí um ciclo, uma parte muito grande que o Enem já pede pra gente, tá? Tá? Falamos um pouquinho sobre esse contexto artístico logo na nossa introdução. Então, eu quero fazer uma brincadeira aqui com... Não, uma brincadeira, a gente já vai fazer um teste. Sabe aquela coisa de prova oral? Nossa, acho que nem existe mais isso, né? Mas eu... Olha com a profe aqui, a profe, a gente já tá demonstrando um pouquinho, né? A idade dela lá no contexto. Gente, eu fazia prova oral na escola, então eu quero fazer uma prova oral com você. Mas, graças a Deus, ninguém tá vendo, então se você errar, não tem problema. É só você e eu aqui, ó, a câmera, assim, o computador. Vou fazer algumas perguntas pra vocês, pra você, e eu quero que você responda aí no seu caderno, já vendo se pá, já tô pegando aí o conteúdo, já tá ficando tudo legal. Então, vamos lá. Perguntinha oral pra você. A literatura, ela faz parte do contexto artístico ou ela está isolada do contexto artístico? Vamos lá. Ela faz parte da arte ou ela está isolada da arte? O que você acha? Eu tenho a te responder? Tenho a te pensar? Se você respondeu que a literatura faz parte da arte, perfeito? Ok? Perfeito. Você precisa saber disso, você precisa colocar isso em contexto, tá, gente? Precisamos começar a ligar essas informações, porque o Enem tem essa característica de trazer o máximo possível de informações do nosso cotidiano e perguntar isso pra gente. Então, a literatura, ela faz parte da nossa arte, do nosso contexto artístico, e está ali do lado da pintura, da escultura, da arquitetura, das manifestações religiosas, várias coisas assim, tudo bem? Então, vai ser muito comum, esperem, esperem a mistura da literatura com a música, da literatura com a escultura, da literatura com a pintura, da literatura com manifestações religiosas, né? Esperem isso das nossas perguntas e desse cruzamento. Então, primeiro, essa forma da literatura, essa base artística, você já sabe, a gente já entendeu, fechou, primeira pergunta. Vamos pra perguntinha número 2 aqui pra vocês. A literatura, ela é dividida em quantos grandes gêneros? Então, vai lá, quantos gêneros, grandes gêneros, a literatura, ela se divide? Vamos, perguntinha do Enem aqui. 1, letra A, 2B, 3C, 4D e 5E. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quantos grandes gêneros nós temos? Tempo pra responder? Ok? Deu tempo? Se você marcou a letra D, 4 grandes gêneros, você acertou. Parabéns, parabéns. A gente acabou de falar sobre isso, tá? Falamos que nós temos a literatura que se subdivide em gênero lírico, gênero épico, gênero dramático e gênero narrativo, tá? O Enem coloca junto esse contexto, às vezes, do gênero narrativo com o gênero épico. Lembra que eu comentei com vocês que antes a gente cantava as histórias e hoje a gente conta as histórias, mas estamos falando de histórias, tá? Então, pode acontecer um pouquinho dessa mistura e dessa apresentação. Mas nós temos esse contexto, esses quatro grandes gêneros. Você precisa reconhecê-los enquanto apresentação no papel. Você precisa bater o olho num determinado texto e você precisa reconhecer se é uma poesia, somente, gênero lírico, se é uma narrativa poética, gênero épico, se é uma narração em prosa, gênero narrativo, ou se é uma apresentação teatral, gênero dramático. Tranquilo? Ó, ó, revisão geral aqui, revisão geral, já vimos isso, já vimos isso nas nossas aulas. Outra coisa interessante que você não pode esquecer, qual é a função da literatura? Gente, a literatura tem função. Função estética, catártica, cognitiva, engajada política social. Isso faz parte das nossas competências e habilidades do Enem. E sabe qual é a maior habilidade que o tempo todo eles perguntam pra gente? Pra você reconhecer essas apresentações, essas manifestações. Olha que bacana. Reconhecer. Reconhecer é você pegar o texto e falar, hum, isso daqui é o gênero lírico, gênero épico, gênero dramático, gênero narrativo. Reconheceu, ok? Reconheceu esse texto. Leu esse texto e analisou esse texto. Você conseguiu fazer uma leitura e automaticamente uma interpretação, uma análise desse texto. E por último, você ligou isso com o contexto social. Gente, o tempo todo, o tempo todo eles vão pedir isso pra gente. Relacionar com o contexto social. E é por isso, olha onde eu quero chegar com vocês. É por isso que nesse momento, essa aula aqui, ela tem esse título de interpretação textual. Eu estou parando, antes da gente entrar nos movimentos literários, de fazer essa linha do tempo com vocês. Eu estou parando pra te explicar o que que você precisa entender disso. Ok? Como que você deve ler esse texto? A prova de literatura é uma prova de leitura. É óbvio, literatura. A gente viu lá a definição antiga de Aristóteles. É o texto escrito, organização em letras, em papel, conjunção das palavras. Então, como você deve ler o texto, gente? Interpretação textual. Eu já ouvi tanta gente falando tanta coisa pros alunos de revisão e de aulas do Enem. E aí, eu quero te ensinar, eu quero te passar um pouquinho do meu método, como eu faço. Ai, prof, então você tá querendo dizer que o seu método é melhor. Não, meu amor. Meu método não é melhor que o A, B, C, D e E. Mas eu quero dizer que o meu método, como eu leio o texto, como eu aprendi a ler o texto, que está relacionado com dicas de vários outros professores em vários outros lugares, é muito pertinente e vai fazer com que você acerte o máximo possível de questões. Tranquilo? Tranquilo? Então, eu quero te convidar a olhar isso daqui. Olha só. Então, antes de nós entrarmos em alguns exercícios pra gente colocar isso em prática, tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, como que eu faço para ler um texto, tá? Como ler um texto? Lembrando que a gente tá na literatura. Quando eu leio um texto, eu preciso levar em consideração três tópicos, três questões básicas. Para você interpretar um texto e responder isso, você precisa dessas três questões básicas. Se a gente estiver falando sobre texto literário, então eu quero que você entenda. Se a pergunta for sobre o gênero literário, Ah, e a peça teatral tem como característica fundamental. Ó, fugiu. Fugiu do meu contexto, tá bom? Fugiu dessa interpretação. Por que que fugiu? Porque eu não tô pedindo pra você interpretar o texto. Eu tô pedindo uma característica de um gênero pra você. Então, é um conhecimento que eu estou pedindo prévio seu, ok? É um conhecimento prévio seu, tá bom? Mas se acaso você precisar interpretar um texto ali na hora da prova, você vai levar em consideração isso daqui. Então, vamos lá. Primeiro, estética. Como que é estética? Estética, eu quero que você entenda aqui comigo isso daqui. Apresentação no papel. Ótimo, ótimo. Apresentação no papel. Ou seja, o reconhecimento, vou colocar aqui na frente. Olha aqui. O reconhecimento do meu gênero. Você precisa saber de que gênero que a gente tá falando. É estética. Apresentação no papel. É estrutura textual. Beleza? Então, você bateu o olho. É uma poesia? Isso já diz muita coisa pra você. É uma narração? Diz muita coisa pra você. É uma peça teatral? Diz muita coisa pra você. Entendeu? É o seu conhecimento prévio com relação àquele texto que você vai levar em consideração. Ótimo. Então, primeira coisa. Bateu o olho na pergunta. Bateu o olho na questão. Você vai reconhecer algumas coisas. O que você reconheceu em primeiro lugar? Qual é o texto que eu estou trabalhando? Qual que é o gênero? E aí, gente, aqui, na literatura, isso vai ser muito fácil de reconhecer. Poesia tem uma estrutura. Narrativa tem outra estrutura. Peça teatral tem outra estrutura. A gente mostrou isso pra vocês nas aulas anteriores. Se você... Ai, prof, tô confusa. Ai, Jesus, me deu... Me deu tute. Para. Então, para agora e assiste as aulas que a gente já fez. Assiste de novo. Pega o seu caderno. Revisa tudo que eu falei. Porque isso tem que estar na ponta da língua, meu amor. Isso tem... Ó, na ponta da língua você não vai falar, né? Na hora da prova. Mas isso tem que estar no seu sério. Isso tem que, tipo assim... Paz, tipo, gravou. Isso tá na cabeça. Você olhou uma poesia, você reconheceu como uma poesia uma música? Olhou uma narração, você sabe que é o gênero narrativo? Olhou o nome e o discurso direto. Nome, discurso direto. Nome, discurso direto. E toda aquela questão sem narrador, sem nada. Peça teatral. Então, é isso que eu tô falando. Reconhecer o gênero. Não pedir pra você ler o texto ainda. Relaxa o coração. Não, relaxa o coração que não é pra ler o texto ainda. Questão número dois. Sentido e significado você vai fazer em segundo lugar. Ou seja, primeiro você reconheceu. Reconheceu. Você vai ter que trabalhar agora com esses dois tópicos. Você precisa do sentido e do significado. Pelo amor de Deus, o que é isso? É você ler o texto e entender o que está escrito ali. Ótimo. Então, você vai ler uma poesia, você vai entender o que está escrito na poesia. Você vai ler uma história, você precisa saber o que está escrito naquela história. Então, é isso. É você compreender o que está escrito. Muitas vezes a gente tem dificuldade com o vocabulário, gente. Dificuldade com o vocabulário. E aí, isso é parte do aluno. Porque o Enem não traz o vocabulário ali embaixo pra você. Ele joga o texto e fala, vocabulário. Essa palavra aqui significa... Não, ele não faz isso. Então, você precisa ter um vocabulário bacana. Muito bacana. Ai, prof, mas eu só leio o que eu gosto. Tipo, não leio textos difíceis pra aprender um vocabulário novo. Amor, probabilidade de você ter dificuldade. Tipo assim, né? Me ferrei. É muito grande. Porque vai aparecer ali um texto do Machado de Assis, por exemplo, 1800. O vocabulário do Machado de Assis é próprio do Machado. O Enem não vai trazer o significado desse vocabulário. E aí, o que eu faço? Tá faltando isso aqui, sentido e significado das palavras. Pra você trazer um sentido, todo esse contexto de formar a ideia da interpretação, você precisa do significado das palavras, tá? Por último, que não é por último, a gente vai falar sobre isso, tá? O contexto histórico, político e social. Na verdade, pra mim, isso daqui vem em primeiro lugar. Ok? Isso vem em primeiro lugar. Isso vem em segundo lugar. Isso vem em... Ops, ops, não é 30, não. Isso vem em terceiro lugar. Ok? Isso daqui, se você colocar isso daqui em prática, olha só a junção do reconhecimento do gênero, de conhecer o contexto histórico, político e social. Ó o socialzinho, o Enem pedindo o contexto social pra gente. mais a leitura do texto e o sentido que vai te dar a interpretação textual. Entenderam? Assim, entenderam a estratégia da prof, né? A estratégia. Agora a gente vai jogar isso em prática. Vamos colocar um pouquinho dessas questões em prática aqui? Olha só, o que que eu quero que você entenda? Aqui, ó, bonitinho. Aqui, a gente tem... Vamos lá trabalhar com isso? Adoro fazer isso. A gente tem um texto organizado em versos. Reconheci o meu gênero. O que? Tô falando de poesia. Gênero lírico. Reconheci. Mas olha que bacana. Bati o olho, reconheci. Isso daqui é fato. Você vai reconhecer. Mas você falou que isso tinha que ser em segundo lugar. Calma, coração. Calma, calma, coração. Tipo, você bateu o olho no gênero, você já reconheceu o gênero. É pra ser assim. Aí você reconhece porque você é professor. Você também tem que reconhecer enquanto aluno. Ok? Beijinho no coração. Outra coisa interessante. Gente, isso daqui, primeiro lugar. Quando você pega um texto, você lê o texto a partir da fonte. O que é a fonte? Quem escreveu o texto. Quando ele escreveu o texto. Qual que é o contexto que ele escreveu esse texto? Gente, olha isso. Aqui eu tenho. Sempre vai aparecer o último sobrenome, né? Costa. Tá? Costa. CM. Jesus Cristo Amado. Quem que é CM? Passa pra frente aqui, ó. No soneto de Cláudio Manuel da Costa. Fechou. Descobri quem que é o cara. Já descobri. Estou falando Cláudio Manuel da Costa, meu pai. Era pra ser uma coisa legal. Era pra ser uma coisa legal. Deixa eu perguntar. Você lembrou quem que é o Cláudio Manuel da Costa? Já lembrou? Já lembrou? Já sabe quem que ele é? Sabe em que fila do pão que ele tá? Sabe em que movimento literário que o coleguinha tá? Qual que foi o ano que ele escreveu? O que que ele escreveu? Você sabe disso? Meu amor, se você souber disso, tá? Você já ganhou metade da questão. Olha só. O que que eu tô falando pra você? Quando você pega um texto e você reconhece quem falou esse texto, você já tem todo um conhecimento pré-estabelecido. Então, você já matou a minha interpretação número um. Cadê o contexto histórico, político, social? É quem escreve? Quando ele escreve? Por que que ele escreve? De onde ele escreve? Você já sabe tudo isso. Então, o que ele perguntar aqui já está relacionado com a sua informação que vem lá atrás, o seu conteúdo que você já estudou, tá? A probabilidade de você errar a questão é muito menor, porque você já tem essas informações dentro de você. Então, se você sabe quem que é o Cláudio Mano da Costa, se você veio aqui e viu que isso é uma poesia, se você reconhece que isso é uma poesia e sabe como analisar uma poesia, você vai ler a poesia, ler o que está se pedindo e você vai conseguir responder a questão. Porque, ó, 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 eu sei a fonte, eu sei o contexto político, histórico e social, eu sei que gênero que é esse, eu conheci aqui a parte estética e agora eu vou ler e eu tenho sentido o significado das palavras. Juntei isso, li a pergunta e marquei. Olha que bacana, gente! Então, vamos lá, prof, como que eu vou resolver meus exercícios? Deixar isso de novo, vou falar de novo pra você memorizar, vai que você não entendeu ainda, tá? Você vai começar a ler o seu exercício, o seu texto, olhando a fonte. Quem que escreveu o seu texto, ok? Então, deixa eu te ajudar aqui. Você lembra quem que é o Cláudio Mano da Costa? Você lembra? Você lembra em que ano, mais ou menos, ele esteve aí na nossa linha do tempo? Gente, ó, vou ser bem sincera, eu sou professora de literatura há mais de 10 anos. Eu não sei de qual o ano que as pessoas nasceram, porque é muito ano, tá? É muito ano. Mas eu sei de uma coisa. Cláudio Manoel da Costa faz parte do arcadismo no Brasil. Então, se ele faz parte do arcadismo, ele escreveu aí no período de 1700 e 1800. Então, eu já sei disso, tá? Ele faz parte do arcadismo, último período antes da independência do Brasil, tá? Então, era o Brasil ainda colônia. A gente tá falando dos mineiros, porque o arcadismo é Minas Gerais. A gente, olha tudo que eu tô trazendo. Eu tô falando desse processo de colonização, de como as pessoas destruíam, né? Como eles acabavam colonizando e destruindo a terra. Lembrando que o arcadismo, ele vai colocar um enfoque muito grande pra natureza. E a natureza do Brasil estava sendo destruída por causa da colonização do Brasil. Porque os portugueses estavam extraindo cada vez mais a nossa matéria-prima. Gente, isso eu sei. Contexto histórico, contexto político, contexto social. Olha isso. É daí que o Cláudio Manoel da Costa escreve. Agora eu quero te chamar a fazer uma coisa comigo. A gente vai ler esse texto. A gente vai ler esse texto. Ó, a informação já veio comigo. Por quê? Pela fonte. Eu sei quem que é o Cláudio. Eu sei onde ele escreveu. Eu sei quando que ele escreveu. Tudo isso. Eu bati o olho. Eu sei que isso daqui é uma poesia. O meu enunciado já me diz. Gente, alguns professores comentam assim, ó. Eu acho um pouco válido pro Enem. Não sei se eu faria isso o tempo todo. Não. Não faria isso o tempo todo. Mas, o que eu diria pra você? Dá uma olhada na fonte. Dá uma olhada no enunciado. Um monte de gente fala assim, ah, eu leio todas as alternativas. Leia todas as alternativas. Todas as alternativas e vai pro texto depois. Eu vou falar, eu Andiara Maximiliano de Moura. Eu, professora Andiara Maximiliano. Meu cérebro não aguenta fazer isso. Muito. Muito. Tô abrindo meu coração. Tô sendo sincera aqui com você. Imagina você pegar a prova. Trouxe centas e mil questões pra você responder. Você vai ler o enunciado. As alternativas voltaram pro texto. Depois ler tudo de novo. Meu, você vai fazer isso muito bem na primeira... Até na décima questão. Quando vai chegando a quinze. Vinte. Trinta. Você já tá misturando. Você já não lembra se o enunciado ali, as alternativas, era da anterior e já começa a misturar a cabeça. Então, vamos direto. Vamos economizar o tempo. Aproveitar o tempo. Ser sinceros. Olha o que a profe tá te dizendo. O que você vai fazer? Número um. Olhei a fonte. Reconheci o autor. Descobri onde ele tá. Eu sempre falo isso, tá? Descobri onde ele tá na fila do pão, tá? Descobri onde ele tá na fila do pão, quando ele escreveu, onde ele escreveu, de onde ele fala. Contexto histórico, político, social. Tranquilo? Lembrei. A gente já falou do Cláudio Mano da Costa. Tranquilo. Faz o seguinte. Soneto de Cláudio... Ah! O soneto tá no enunciado, não é mentira, meu amor. No ato, não é mentira. O soneto, pois é, de Cláudio Mano da Costa, a contemplação da paisagem, falei pra você da natureza, contemplação da paisagem, permite ao eu lírico, lembra? Eu lírico é a pessoa que fala dentro da poesia, uma reflexão em que transparece uma... Hum, ele tá pedindo, ó, ele está pedindo qual é a reflexão do eu lírico dentro dessa poesia com relação à paisagem. Amor, abandonei agora. Não leia isso daqui. Não leia. Pra onde você vai? Lê o texto. Você vai ler o texto. Porque você já sabe o que está pedindo. Você não precisa das alternativas. E a alternativa você vai ler depois. Você precisa agora do texto, tá? Você reconheceu a estética, reconheceu o contexto histórico, político, social, agora você precisa do sentido da poesia pra você responder as questões. Então, ele diz assim, ó. Soneto 7. Tá? Onde estou, este sítio desconhecido, quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado e em contemplá-lo o tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve e não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Não é uma pergunta. É o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano. A região esta não era. Mas que venho a estranhar. Se estão presentes meus males com que tudo degenera. Olha só. O carinha tá triste. Por que o cara tá triste, prof? Porque ele vivia numa natureza. Vocês conseguiram reconhecer? Ele vivia numa natureza que era linda, maravilhosa o tempo todo. Ele ia falar, ah, tia, esse daqui não tem mais. Ah, tia, não sei o que, não tem mais. Ah, não, 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 não tem mais. Agora, junta com o contexto histórico, político e social. Cláudio Manoel da Costa. Últimos anos de colonização do Brasil. Os portugueses destruíram a natureza, sendo que a natureza era característica do arcadismo. E ele tinha tanta coisa bela, que a própria, né, o nosso próprio processo de colonização estava destruindo, destruindo, destruindo. Automaticamente ele está triste. Comprovando tudo aquilo que eu falei no começo. A poesia comprova o que eu falei no começo. Então a gente vai ler o enunciado agora. No soneto de Cláudio Manoel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão, em que transparece uma. Letra A. Angústia provada pela sensação da solidão. Ele está triste porque ele está sozinho. É isso, é isso. A gente comentou sobre isso. Vamos lá. Pensa aí. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Resignação aqui, ó, o vocabulário. É a aceitação. Ele está na aceitação. A submissão. Aquela aceitação não, tipo, a submissão, né? Tipo, não tem o que fazer, né, colega? Não tem o que fazer, então vou ter que aceitar isso, né? Diante das mudanças do meio ambiente, ele está olhando aqui e falando, ó, 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 ó. As mudanças do meio ambiente. O meio ambiente mudou. Estou aceitando. É isso? É isso? Foi o meio ambiente mesmo? As coisas que estavam aqui e não estão mais. É por causa do meio ambiente? Cadê o contexto histórico? Brasil, colônia. Colonização. Foi o meio ambiente que mudou? Ou foram as pessoas que destruíram a natureza? Olha só. Ó, não dá pra você marcar isso. Contexto histórico. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Dúvida existencial. Quem eu sou? Pra onde estou? Pra onde vou? Isso é dúvida existencial, né? Clarice Lispector. Toda vez que eu falo, né, dúvida, crise existencial, eu lembro da Clarice Lispector. Cláudio Manoel da Costa tá sofrendo de crise existencial aqui, não. Dúvida existencial, não. Tá? Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Eu quero recriar o passado. Ele está recriando? Ai, voltei, como é lindo o passado. Ai, olha, hoje, ai, o meu passado era maravilhoso. A ideia dele é falar que o passado era maravilhoso, ele está com... O foco dele é recriar o passado, ou ele é comentar sobre o passado pra falar que o presente não está bacana mais. Ó, a diferença. A diferença que a gente tem aqui, porque isso daqui pode ser uma dúvida. Você pode aí marcar achando que tá correto esse processo. Olha, olha aqui. Eu estou dizendo o seguinte pra você. Eu estou no presente. E quando eu falo do meu passado é porque eu quero criar essa ideia bacana, ou é porque ele quer fazer um contraponto entre o passado e o presente pra mostrar essa destruição? Entendeu? Entendeu a pegadinha? Quando ele fala assim, ali, ali tinha uma fonte que hoje não tenho mais, eu estou triste por causa disso. Ele não tá recriando, ele está comparando e mostrando o porquê da tristeza dele. Entendeu? Entendeu? E daí ele entra, ó. Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Gente, bingo, bingo. Sabe por que que é bingo? Porque o eu lírico também está triste. Por que que o eu lírico está triste? Ele está triste por quê? Porque a terra dele está sendo destruída. Olha o contexto histórico contando isso pra gente. Olha, né, aqui o contexto brasileiro. Então você foi. Olha o que que eu quero te mostrar aqui, meu amor. Se você tivesse que fazer essa interpretação toda, inteirinha, sozinho, você teria que ler o texto uma, duas, três, quatro, cinco vezes pra chegar nessa resposta. Mas não, você sabe quem que é o Claudio. Você sabe de onde ele veio. Você sabe por que que ele tá falando isso. E por causa de todo esse contexto, você chegou nessa interpretação, tá? Prof, o que que a gente faz quando a gente pega esses autores contemporâneos? O que que a gente faz quando a gente pega alguém agora que publicou em 2017? 2018. E eles colocaram na nossa prova. O que que a gente faz? A gente leva em consideração o que que você está vivendo hoje. O que que eu espero de alguém que vive em 2019? E você vai ter que responder isso, tá? Então se eu estou em 2019 e eu falo que eu não aceito racismo, que eu não aceito qualquer outro tipo de preconceito, né? Em questão de gênero, em questão de cor, em questão de diferença econômica, política social. É isso que a gente tá falando hoje. Então você tem que levar em consideração ao contexto do agora. Talvez você não conheça a pessoa que escreveu, porque é muito claro. O Enem vai trazer os contemporâneos e é muita gente. Nem eu sei. Às vezes o Enem coloca o nome de umas pessoas ali que eu falo, quem que é essa pessoa? Mas aí é o dia de hoje e é muito mais fácil a gente interpretar hoje. O que que eu espero do cidadão da pessoa em pleno 2019? E é isso que você vai ter que responder, ok? Eu espero que você tenha entendido o que que eu quis dizer. Amores, vai primeiro pra fonte, depois você reconhece o texto e você lê o texto. Quando você lê o texto, você volta e responde as alternativas. Tudo isso era pra gente fazer uma introdução e falar pra vocês o seguinte. Qual é a importância da gente saber os movimentos literários dos principais autores? É pra te dar base. É pra te dar base com relação à fonte. Então vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho dessa fonte literária brasileira? A gente vai se ver nas próximas aulas falando sobre isso, tá bom? Beijinhos!